Bom dia! Hoje são 4 de agosto de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as duas expressões aí. Temos há pouco e há pouco. Há pouco apenas com a preposição há. E há pouco com o verbo haver. O verbo haver. Muito bem. Há pouco e há pouco. Como usar essas duas expressões aí, hein? Como distinguir uma da outra? É muito comum as pessoas trocarem aí as bolas. Há pouco. Há pouco com a preposição há apenas. E há pouco com o verbo haver. Há. Há pouco. Vamos aprender isso aí. Como você vê, a coisa é bem simples. Muito simples. Veja o quadro acima. Temos a esquerda há pouco. E temos a direita há pouco. E aí a diferença, não é? A esquerda apenas a preposição há. E a direita o verbo haver. Há. Então, vamos lá. Como distinguir isso? É simples. É o que você vê aí. À esquerda há pouco com a preposição há. Você vai utilizar isso aí no tempo futuro. Quando indica tempo futuro. Quando você fala sobre algo que ainda não ocorreu. Apenas isso. É há pouco aí com a preposição há. Já à direita há pouco com o verbo haver. Você vai usar indicando o tempo que já passou. Tempo passado. Só isso, gente. E nada mais. Só isso e nada mais. Uma você utiliza para tempo futuro que ainda não ocorreu. Que está prestes a ocorrer. Entendeu? A outra você vai usar para tempo passado. Então, vamos lá. Aprender isso aqui. A letra A diz assim. O telefone tocou há pouco e fui atender. O telefone tocou há pouco e fui atender. Veja aí que há pouco está corretíssimo. Com H. A. Há pouco. Por quê? Por que isso aí se refere a tempo passado. O tempo já passou. Eu digo o telefone tocou. Viu aí? Tocou no passado. O telefone já tocou. O telefone tocou há pouco e fui atender. O correto é com H. A. O telefone tocou há pouco. Por quê? Por que estou me referindo a tempo passado. A tempo que já passou. Então, é há pouco. Com H. A. E jamais. Com a preposição apenas. Na letra B. Vou vê-la daqui a pouco. Olha aí. Vou vê-la daqui a pouco. Há pouco aí. Com apenas a preposição. Corretíssimo. Por que há pouco aí. Com apenas a preposição. Porque estou tratando de tempo futuro. Tempo que ainda não ocorreu. Estou dizendo. Vou vê-la. Vou ver uma mulher aí. Ou alguma cama. Alguma coisa aí. Vou vê-la daqui a pouco. Ou seja. Eu ainda não vi. Está no futuro. Vou vê-la daqui a pouco. Então, há pouco aí. Com a preposição apenas. Porque estamos tratando de tempo futuro. Que ainda vai ocorrer. Na letra C. Vou buscá-la. Vou buscá-la daqui a pouco. Vou buscá-la daqui a pouco. A mesma coisa. Há pouco aí. Com apenas a preposição. Porque você ainda vai buscar uma determinada coisa ou pessoa. Vou buscá-la daqui a pouco. Então, há pouco aí é tempo futuro. Não é? Então, há pouco apenas com a preposição. Na letra D. Entreguei há pouco o livro a Maria. Entreguei há pouco o livro a Maria. Veja aí. Entreguei. Entreguei passado. Eu já entreguei o livro. Coisa passada. Tempo passado. Logo, há pouco com H-A. Entendeu aí? Tempo passado. Há pouco com H-A. E tempo futuro. Há pouco com apenas a preposição. É simples a coisa. Na letra E. Eu digo assim. Há poucas horas. Há poucas horas. Viajarei. Quando você diz viajarei. É tempo futuro. Não é? Viajarei. Você não viajou ainda. Viajarei. É tempo futuro. É tempo que ainda vai ocorrer. Uma coisa que ainda vai ocorrer. Então, você diz há poucas horas viajarei. Tempo futuro. Logo, há poucas aí. Com apenas a preposição H. Há poucas horas. Viajarei. Agora, na letra F. Você diz assim. Há poucas horas terminei o trabalho. Olha aí. Há poucas horas terminei o trabalho. Veja o verbo aí. Terminei passado. Tempo passado. Terminei. Tempo passado. Se é tempo passado, então, há poucas aí com H. Porque se refere a tempo passado. Tempo futuro. Há poucas. Sem H. Apenas a preposição. Viu aí? Então, na letra F. Terminei o trabalho há poucas horas. Ou seja, o trabalho já foi feito por mim. Está no passado. Entendeu? Se está no passado, é H. A. Se está no futuro, é apenas a preposição. Há poucas. Não é simples? Mais um vídeo. E muito obrigado. Eu vou fazer o trabalho. E aí?